Pra você que não me segue no Insta, mano, corre lá, ó Meu Instagram é esse Junior STY, underline, underline, mano Corre lá, passa lá Vamos bater 40k, mano, falta pouquinho, ó Saudade, mano, ó, vai ter um botãozinho aqui Escrito seguir, aperta seguir E é isso, mano, ó Vai lá na minha última foto, ó É essa aqui, ó Vai lá, vamos bater um K de curtida lá, ó Comenta muito, comenta que veio pelo vídeo, ó Muitos comentários, muitos comentários E eu vou tá curtindo o seu perfil E vou tá seguindo, demorou, mano? Então vai lá Aqui dá pra você me mandar mensagenzinha aqui também, ó Vai tá a opção de seguir aqui, aperta seguir Fala que veio pelo vídeo, mano, ó E é isso, ó, tem esse perfil, mano, ó Junior STY, underline, underline Corre lá, mano, já vai, já Aqui tem tudo que eu posto aqui, mano Postei perguntinha, ó, postei festival noturno Pra vocês aí, ó Ó, muita coisa, ó Ó, dia a dia aí, ó Esquece, vai lá E manda essa perguntinha pra mim também, ó Vou tá respondendo aqui, ó Mandem aí, esqueça Passa lá que vai cair um pipa na sua casa Sua cara mesmo, João Mostra João, é o seguinte, mano Prontamos aqui não morrendo Não morrendo, tá ligado? E, mano, muito pipa aí, ó João A última flechinha do sacão Entendeu? A última flechinha do sacão de flechinha lá do Lucas, mano Ele falou, mano Essa é sua, Petro Pra você fazer seu nome hoje, João Entendeu? Pra você fazer seu nome O que fez, sua flechinha? O que? O que fez? Não, é comprada, pô É arte, né? É arte, né? Ih, mano É o seguinte Aí sim, hein, mano, ó João Vai pro relo hoje, Petro Vai não ou não vai? Vai fazer um tirantezinho Você vai ir pro relo com qual linha, mano? Qual que eu tô alinhado? É aquela linha qual? Dentro do barão? Não É a linha do Wendel? É a linha laser, mano, ó E é o seguinte Reluzão insano, mano, ó Olha o pipão aí que subiu, mano, ó Mano, cara, deu um murcha pro chueque, mano Meu Deus, mano João Vamos pro relo hoje Quero ver a bagaceira Quero ver o furo cometa, ligado? Não tem que ter de fita, não A biola? Vou pegar lá pra você, demorou? Flechinha monstra, dá chiquinha aí Mostra a chiquinha aí, tio Chiquinha maconheiro Chiquinha, chiquinha meio estranha, né, rapaziada? Essa daqui não é do seriado, não, ó Meio estranha Então a gente vai tá indo pro relo hoje, mano, ó Quando vai comer, morrão cheio aí Breno, Thiago Não sei mais quem tá aí Quando a gente chegou no chão, ninguém, viado Bombadão! Ó o Gabriel laçando aí, rapaziada, ó Para de se achar, ó Nem corta direito Vamos ver o chão aí, rapaziada Vamos ver o relo aqui já em presença aqui, ó Carinha aviola, desgraça Taca porra, doido Corta o fico agora, filha puta Ave, bombadão Marombieiro Mano, cê acha que vai dar bom? Esse doido aqui com essa flechinha? Cê acha que ele vai cortar alguém, tio? Por que cê tá triste aí, tio? O que que foi? Gabriel desgraçado O que que foi? Foi a minha mão aqui, filha da puta Cortou meu pibre, minha mão Cortou seu malvadão, mano? Minha mão Vai fazer o que se eu ficar aqui? Mano Ele não cortou meu pibre Você cortou o cara que ela tava passando o cerão, rapaziada O Rogelinho só passou no cara Você tem que tomar cuidado Aí pegou o suspende aqui e cortou aqui Foi? Então vambora Petsu tá arrumando aí, rapaziada A rabiola já tem ali Vai deixando muito like aí Se inscreve, mano Vai ter muito relo hoje Mano, arruma já dois, tá ligado? Um peixinho e essa peixinha Tomou relo e já sobe outro, demorou? Tem que pedir pro Lucas, né? Vamos pegar outro peixinho lá com ele Eu vou pedir pra ele lá, demorou? Você vai arrumar agora já? Então vamos lá então, mano Ah, não, melhor arrumar quando tomar relo Não, melhor você arrumar agora Já sobe um e já sobe outro Você vai subir os dois Você vai cortar com os dois, mano Se cortar três Tá ligado Se cortar três eu vou ver se eu arrumo um pipa pra você aí Pra você ficar feliz, fechou? Então é isso, rapaziada Já a gente volta, mano Vamos pegar umas pipas ali E a rabiola Ô, João, tem um peixinho aí pro peto aí, não, mano? Peto? É, mano Mais uma reserva dele, mano Que ele vai laçar com a flechinha ali Mas acho que ele vai tomar relo, mano Escolhe lá, Peto Escolhe lá um peixinho lá pra cima Gente, eu tenho que dar um abraço, né? E esse aí, vai subir agora? Vou subir agora Pra você que fez, mano? É, eu vou passar um cerol Com retalho, ó O resto de folha, as folhas tudo amassadas Olha aí, olha aí Os moleques amassam as folhas e jogam fora os retalhos, mano Os caras fazem pipa aí, rapaziada O Breno não sabe disso aí O Breno não vem aqui em dia Os caras jogam a folha tudo fora, mano É, mano A gente tá juntando os quadradinhos Esse aqui, ó Tá cheio de pipa novo, mas eu vou empinar o carro Olha aí, só as navi aqui, rapaziada A gazeira, ó Ó o bambu de cabra aqui 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 Mano, olha os pipa monstro Ó o bambu de cabra aqui Ó o bambu de cabra aqui A brinha E aí tudo aí, rapaziada, mano Então vambora Peto vai arrumar o dele aí, ó Já vai deixar no esquema uns dois E nós vamos pro relo, mano Serolzinho de que esse aí? Vidro e cola Vidro e cola e... Vidro e cola e água Resina é o que? O que é resina, já? Pra secar mais rápido Pra secar mais rápido Mas com esse serolzinho Vai cortar mesmo, já? Sei lá Mano, sei não, hein, já Então passar serol não tô conseguindo não Os caras tá dentro Os caras tá cortando do lado, pô E ó o pipão dele, rapaziada Cadê, ó Vai lá, deixa eu pegar lá Ô, morçada Cadê o pipão dentro da hora? Ó, ó O carro levou Cadê o ainda lá dentro? Vai embolar a linha Vamos ver, vamos ver o relo, rapaziada Vamos ver a bagaceira Ó o chueque já subindo o outro aí, ó Bora, ó o Gabriel Chuecão Aí, o relo de cara, Gabriel Pra dar sorte Bora, chuecão Ó lá Ó, perdi um vejo Grande linha já Chuecão Ó Ó Ó o Rogério Lê o que descarreguei, galera Tia, não 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 Pega as rabilas lá Pega as rabilas lá Não, você que tem que pegar Eu não Você que tem que pegar Você não sabe pegar não, mano Mas você que vai pinar Tio Então eu vou pegar as flechinhas E vou pinar pra mim Vamos lá buscar lá então Já, a rabiola alcançada E aí, Ante E aí, Ante Dá essa rabiola aí pra mim O pé já tá subindo aí Ó, rapaziada Nossa, a flechinha tá como, hein Ó o morcegão lá, mãe Ó o morcegão lá, mãe Ó o morcegão lá Ó o morcegão lá Nossa, que a liga Aí, vou logo lá gravar aquele morcegão, mano Ô, Júlio, ô Júlio Aqui Vou colocar de lá pra ir contra o Petra, hein Vai Não, então coloca lá de baixo Coloca daqui Ah, não, você vai cortar na mão Vou nem cortar, cara Vamos ver O Petra vai descarregar pra lá Sai, vai no morcegão Ó só o morcegão No meio das árvores lá, ó Ó, mãe, tá dando nota 10 Pra ganhar a pipa Sai daí, ó Sai daí, ó Eu dou nota 10, Lucas O Petra já tá aí, não A calhita está aqui, não corta O Petra querendo ir pro embate já Assim que é bom, rapaziada Agora vai, hein, rapaziada Pete, pete sua Aí Bora, deixou morta, mano Vai cortar o gordinho, hein Puxa, pete Pera, levanta o seu Puxa Puxa Ai, cali, cara Ih, é uma raia, é Ih, é uma raia Vai pra chefe, agora, filho Ó, desrosca aí Desrosca aí, ô maromba Desrosca aí, ô maromba Desrosca aí, tô guro Vai, toruga Desrosca aí, Léo Stronda Ó o que o cara vai fazer, tio Que bagulho zoado, tio Você vai cortar, Petra, ali ainda Ai, calica Deixa lá, deixa lá, Petra Deixa lá que não vai lá buscar, tio Vou lá buscar lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai tomar o pau Apaziada, os caras cortaram o do Petra Não deu pra pegar, mano Mas veio muito chinelo Ele vai subir outro E vambora, mano Vamos mais pra ali, Petra A gente pra cima ali, ó Fica mais suave pra você cortar, João Eu só vou colocar ele aqui Descarrega e depois vamos pra lá, João Mas não Eu quero que ninguém descarrega comigo Porra Eu só vou colocar no alto Eu só vou, você, por exemplo Não, deve ser aqui, não Preciso de ninguém ver, João Você é que vem aqui Vai, vai Tem uma lindidária Não, amor Não, não Sarinha no chão aí Vai de trinca não, Petra Se for de trinca, vai agora Checo Checo Ô, cheiro, não é pra contar Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Vai lá no No morcegão lá, ô, Gabriel Lógico, o cara não quer perder o morcegão não, filho Olha o morcegão lá, onde tá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, o Petra vai ali pra cima Falou que vai cortar os caras Mano, mas não tem nenhum Espera subir um Senão o moleque vai te cortar do lado, João Então vamos então, rapaziada Vambora, vamos subir pra ali, ó Rogério, não dá pra cortar não Ô, Breno Ô, Breno Não cortou não O Breno tá passando ceirola, Lu Eu tô aqui em cima Vai, vamos logo, João Vambora, rapaziada Vamos subir aqui mais Daqui é melhor pra laçar, hein Os caras vai vir de você Se vier, você laça, o Tiocho Não dá nem aí Ali, 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 ali Aqui já tá suave Aí, aí, velho Você tá falando, tá buscando um rosinha Alta de moleque lá embaixo, rapaziada Não Sai, Gabriel Vambora, rapaziada Tem um rosinha ali, ó Tem a veloz O Pet vai tentar laçar agora, mano Vamos ver Vamos ver se o Pet vai cortar alguém, mano Vai, Pet Desconfio, hein, mano Ó o dele aqui, rapaziada Mano, tá foda Pra focar, rapaziada Não foca nem a pau, mano Agora vai, agora vai, hein Olha lá, olha lá, rapaziada Vai, Pet Quero ver se laçar, hein, Pet Olha o dele onde tá aqui, rapaziada Vixi, rapaziada Vixi, será que o Pet vai cortar, mano? Ah, não, vou te cortar não Viado, passa pra cá, viado 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 Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Oh, oh 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 Ah Ah, tem marido Vixi, tá emocionado, Pet Calma que não cortou, não, rapaziada Vambora, rapaziada O Pet tá enrolado pra descer ali, hein, mano O Lucas vai descer primeiro que ele, mano O Pet tá preso, né Tá difícil ele pra descer o dele, mano Olha onde tá o Dubreno lá pra conhecer lá, ó Olha, o Dubreno tá longe, hein, rapaziada E o Pet não desce essa panga dele, não, ó Mano, você vai entregar as tirantes Não é assim não, Pet O cara vai arrastar você, viu Olha lá, fez de boloteira lá embaixo, Bet Cortou, cortou Abre Me está dizendo, me está dizendo Que eu vou tirar uma tambizada de você Olha lá, olha lá Olha lá, o Lucas vai cortar a linha dele, rapaziada Olha o Lucas aqui, ó Oi, Pet Oi, Pet Olha o Lucas descendo, rapaziada Vai cortar a linha do cara Cortou, não, cortou, não A padarninha do cara lá embaixo Olha o pipinha do Lucas tá achado, rapaziada Cortou Ai, Calica Mas o Pet cortou, cortou, não Ah, não, viado Caramba, como é que o moleque cortou os dois ainda, viado Caramba, Lucas O casaco da linha morta, viado Caraca, Jão Que zica, mano Caramba, Pet Que zica, mano Vai lá, vai lá, vai lá, Igor Nossa, Pet Que zica da prela, viado Cortou dois Cortou dois, tá, Mac, Jão Representou, você é louco Agora vai o Igão Igão da massa O Igão Grudando a linha, né Aqui, ó Mas ela fica grudando a linha, né Vai cortar você na mão aí, Brino Sai da aí, louco Sai da aí, Rogério Sai fora, Rogério Moleque otário, viado Meu Deus, mano Olha lá, olha lá a linha lá, rapaziada Ó Enguissado, rapaziada Mas é isso, mano Foi mancada dos moleques Vou descontar Você vai ver Vou subir um do lado Eu vou cortar e não vou estar nem aí, mano Então é isso, ó Segue eu no Insta lá, rapaziada Tamo junto E é nóis, mano Ó, o Hello Monstros aí O Pet cortou também dois Representou Vou estar ficando por aqui E tamo junto Forte abraço Falou